Shape do Toburo Cara, Shape do Toburo É vergonhoso, mano É algo lamentável Dependente da colocação que eu ficar Já sou um vencedor, mano Amo a minha mãe, amo a minha vida E amo vocês que estão junto Vocês que sabem o nome do meu cachorro Sabem o nome da minha mãe E tá junto comigo Amo a minha mãe Eu não consegui dormir Com um pouco dor de cabeça Mas quando eu acordei Falei, é hoje Minha fisionomia mudou Minha reação mudou Acompanha aí Que hoje é o meu dia É o nosso dia É nóis Acompanha que hoje o dia tá pesado É isso aí, galera Queria agradecer a todos Peguei Cadê a medalha, mãe? Tá aqui Medalha no Estreante Isso aí Tchau Tchau